O Batalhão de Choque realiza duas operações e prende traficantes e drogas. É olho no olho, Marcelão! É bronca na tela! O Batalhão de Choque fez dois flagrantes de tráfico de drogas nas últimas 24 horas. O primeiro aconteceu no conjunto Luiz Alves, na cidade de São Cristóvão. Por volta das 21 horas, em uma rua escura, os policiais viram que um homem estava caminhando em direção à viatura. Mas só por causa da escuridão, ele deixou cair disfarçadamente uma sacola. E nesta sacola, os policiais apreenderam um quilo e meio de maconha. O homem foi trazido aqui para a central de flagrantes. Mas essa não foi a única operação. Em outro caso, no bairro América, dois elementos estavam circulando. Os policiais, então, foram fazer abordagem. Um deles correu. A polícia não conseguiu pegar. O outro, na abordagem, foi flagrado com 90 gramas de crack. A droga estava fracionada. E eles estavam ali para fazer a comercialização. O homem recebeu voz de prisão e foi trazido para a central de flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães.